E aí pessoal, boa tarde, são 15 horas e 30 minutos, vídeo que eu deixei gravado aí pra vocês, gravei dia 27 de setembro de 2015 Tá passando, chegando aqui na divisa de São Paulo com Minas, Colômbia, pela Rodovia Presidente Brigadeiro Faria Lima Vou passar aqui Colômbia, depois vamos passar Planura, logo nós estamos lindos na divisa ali, daí vamos chegar aí Frutal Daí logo pra frente a gente pega a BR-153, sentido Goiânia Quando aquele era aqui Vocês nunca na vida vão imaginar o que é isso aqui É um regime bravo aí, quando vocês verem esse vídeo aí eu já perdi 10 quilos Fazer suco de abacaxi com quinoa Sem sementes aí, um farelo aí Vai baixar o colesterol Vai crescer um pouco Aí ó, divisa do estado de Minas e São Paulo Não lembro o nome que você viu aqui, se é Paraná Paranapanema O cara vê muita gente pescar aqui no seu Brasil Cheio de gente de barra de pescar aí E a gente trabalha Deve dar peixe hein, senão os caras não vinham pescar aí Aqui nós vamos chegar logo em Planura Tem uns que vem de barco Agora aqui já fica um pouquinho mais esfregadeira A pista já não é muito Mas é boa Só que ela fica mais escapadinha Até pegar a BR-153 A BR-153 lá Daí pega Fica legal Aqui tinha um poço fiscal Antigamente Não sei se funciona ainda A barreira sanitária Só para tudo aí A imagem é para produtos de Vigila sanitária A imagem é para produtos Gado Olha O que é possível Essas coisinhas Temperatura aí de 30 32 graus Aí está bem calor Dia 27 de setembro de 2015 E eu estou de férias Fazer essa viagem para Brasília Estou pesado aqui Estou com 34 toneladas Vou para lá Provavelmente carrego para o sul E pegar férias E pegar férias Quando eu postar esse vídeo Eu já tenho tanta férias Daqui a pouco Nós estamos ali em Frutal Essa é uma rota aí Muita Muita gente conhece a rota aqui BR-364-42 Mas Esse ganchinho Que liga até lá A 153 Esse ganchinho está Muita queimada Essa época Começa a vir o verão aí Capim seco Muita queimada Essas trevinhas aí de noite O cara tem que ficar esperto De iluminação A gente vive no conteúdo Que passa bem direto É Vinicius Vinicius passou direto Com o trevo disso Para mim Vem lá de São Miguel Arcanjo Mais ou menos isso É Vinicius E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Suplemento alimentar Um tipo de De abacaxi com quinoa Essas cidades assim Tudo morto Ninguém na rua O pessoal trabalha né Estou descansando É o outro que você vê andando na rua Ali para cima tem uma fábrica de cerveja Não sei que cerveja que é A plantação de cevada Para esses lados para cá né O pessoal Estou descansando A plantação de jovens Estou descansando A plantação de jovens Estou descansando A plantação de jovens Estou descansando Estou descansando A plantação de jovens Estou descansando A plantação de jovens Estou descansando Criado Estou descansando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL